Prontos para desvendar algumas revelações históricas de cair o queixo? A Bíblia está repleta de profecias, muitas das quais se concretizaram séculos depois. Um dos exemplos mais impressionantes é a profecia sobre a antiga cidade da Babilônia. Entre 778 e 732 a.C., o profeta Isaías previu a queda da Babilônia. Ele até nomeou o conquistador, Ciro, e descreveu sua estratégia. Isaías disse que a Babilônia seria destruída e abandonada, avançando para 539 a.C. Os medos e persas, liderados por Ciro, capturaram a Babilônia exatamente como Isaías previu. Hoje, a Babilônia está em ruínas, um testemunho silencioso da visão divina de Isaías. A história confirma o que Isaías escreveu. Essas profecias cumpridas nos lembram que foram inspiradas por Jeová. Isso sim é inspiração divina. Então, da próxima vez que você ler sobre profecias antigas, lembre-se, não são apenas palavras, é história antecipada.